Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-no apreciar as construções. Jesus, porém, respondeu-lhes, Vê de todos esses edifícios, em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sob pedra, tudo será destruído. Indo ele assentar-se no Monte das Oliveiras, achegaram-se os discípulos, estando a sós com ele. Perguntaram-lhe, Quando acontecerá isto? E qual será o sinal de tua volta e do fim do mundo? Respondeu-lhe Jesus, Cuidai, que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu o Cristo, e seduzirão a muitos. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça. Mas ainda não será o fim. Irá levantar-se nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isso será apenas o início das dores. Então sereis entregues aos tormentos, sereis mortos e sereis por minha causa. Sereis objeto de ódio para todas as nações. Muitos sucumbirão, serão traídos mutualmente, e mutualmente se odiarão. Irão levantar-se muitos falsos profetas, e seduzirão a muitos. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perceberá até o fim, será salvo. Este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para servir de testemunho a todas as nações. Então chegará ao fim. Quando vir estabelecida no lugar santo, a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, o leitor entenda bem. Então os habitantes da Judéia, fujam para as montanhas. Aquele que está no terraço da casa, não desça para tomar o que está em sua casa. E aquele que está no campo, não volte para buscar suas vestimentas. Ai das mulheres que estiverem grávidas, só amamentarem naqueles dias. Rogai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem dia de sábado, porque então a tribulação será grande, como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente. Nem jamais será. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então se alguém vos disser, Eis, aqui está o Cristo, ou ei-lo a colar, não creais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres a ponto de seduzir, se isso fosse possível. Até mesmo os escolhidos, eis que estáis previnidos. Até mesmo os escolhidos, eis que estáis previnidos. Se pois vos disserem, vinde, ele está no deserto, não saiais. Ou, lá está ele em casa, não o creiais. Porque como um relâmpago parte do oriente, ilumina até o ocidente, assim será a volta do filho do homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo, após esses dias de tribulação, o sol escurecerá. A lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do filho do homem. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o filho do homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e de majestade. Ele enviará seus anjos com estridentes trombetas e juntarão seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade do céu à outra. compreender isso pela comparação da figueira. Quando os seus amos estão tenos e crescem, as folhas pressentis que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando o vir diz tudo isso, saber que o filho do homem está próximo à porta. Em verdade, vos declaro, não passará esta geração antes que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Quanto aquele dia e aquela hora, ninguém o sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Assim como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do filho do homem. Nos dias que precedem o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E os homens de nada sabia, até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na volta do filho do homem. Dois homens estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão estarão moendo no mesmo moinho. Uma será tomada e outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que o Senhor virá. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. por isso está aí também vós preparados porque o filho do homem virá numa hora em que menos pensais. Quem é, pois, o servo fiel ou prudente que o Senhor constituiu sobre os de sua família para dar-lhes o alimento no momento oportuno? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor na sua volta encontrar procedendo assim, em verdade vos digo, ele o estabelecerá sobre todos os seus bens, mas se é um mau servo que imagina consigo, meu Senhor tarda a vir e se põe a bater em seus companheiros e a comer e a beber com os ébrios. O Senhor desse servo virá no dia em que ele não o espera e na hora em que ele não sabe o despedirá e o mandará destino e o mandará ao destino dos hipócritas ali haverá choro e ranger de dentes palavra da salvação glória a vós Senhor bem, a palavra aqui ela já começa a falar da vigilância que Deus quer que tenhamos primeiro Deus nos mostra que tudo é surpresa ninguém sabe ninguém sabe o dia ninguém sabe a hora bem mas a vinda de Jesus ela pode acontecer hoje para muitas pessoas hoje já é a vinda inesperada de Deus porque muitos hoje foi escolhido por Deus para poder morrer na verdade a morte ela é apenas uma ponte que faz com que eu faça o percurso de enxergar o outro lado que é a eternidade então vai haver sim na vinda de Cristo na segunda vinda vai haver essa grande tribulação isso é palavra de Deus Deus disse aqui na própria palavra onde ele fala da parousia que tudo vai passar menos a palavra de Deus ele mesmo deixou claro no capítulo 24 versículo 35 o céu e a terra passarão o céu e a terra passarão mas minhas palavras não passarão então a palavra de Deus é o nosso porto seguro é o nosso território fértil que emana leite e mel nós estamos vivendo um tempo graças a Deus que vocês estão aqui comigo fazendo esse estudo todos os dias de um capítulo e por mais que a gente ainda não compreende muitas coisas só de estar lendo proclamando a palavra nós já estamos adicionando dentro de nós óleo na nossa lâmpada nós estamos crescendo na fé porque a palavra de Deus diz que aquele que lê a palavra cresce na sabedoria cresce no entendimento cresce na inteligência e cresce na fé então quanto mais eu vou lendo a palavra mesmo sem entender nada eu preciso ler eu preciso trazer esta luz para dentro de mim eu vou desenvolvendo de uma forma natural na minha vida uma escuta de Deus e eu vou dando atenção aos sinais pequenos de Deus mas eu vou dando atenção a esses sinais por exemplo hoje nos dias de hoje já está tendo muitos sinais um deles é o tempo sendo abreviado se vocês prestarem atenção Deus diz que ele abreviaria o tempo para que os escolhidos dele pudesse suportar os momentos difíceis de provas e de tribulação neste momento nós se a gente não cuidar durante o dia a gente não consegue fazer tudo o que Deus nos pediu nós também já estamos tendo um povo que se levanta para perseguir os bons então nós já estamos vivendo esse tempo da perseguição mas Deus disse aquele que perseverar até o fim este será salvo hoje nós estamos aqui por isso que eu estou gravando esse vídeo mais tarde nós estamos aqui no retiro em Aparecida do Norte pregando um retiro para as famílias falando de Nossa Senhora do Gênes ao Apocalipse e você pode também acompanhar as pregações pela TV Evangelizar também pelo canal do Youtube alguns momentos vai estar passando ao vivo pela TV e outros o tempo todo está passando pelo canal do Youtube do Padre Cristo então nós hoje temos muitos meios para crescer desenvolver a nossa fé nós só precisamos colocar em prática a palavra de Deus não precisamos entender com a razão porque ela faz a gente desviar do caminho da fé mas compreender com os olhos do Espírito Santo absorver a palavra com a sabedoria de Deus com o entendimento de Deus estar pronto é confissão com constância oração com constância é perseverança todos os dias todos os minutos e assim a gente vai estar sempre preparado palavra de Deus diz para a gente vigiar então essa vigilância com a nossa conduta de vida a vigilância com a nossa alma e nós vamos fazer esta vigilância rezando nosso rosário todo dia a oração do sete Pai Nosso Santa Brígida e também a missa diária que Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar Santo Anjo do Senhor meu zeloso guardador se a ti me confiou a piedade divina sempre me rege me guarde me governe me ilumine amém nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém assim a amém amém a mãe